Olá pessoal, eu estou aqui a fazer um vídeo de murder Então vamos lá começar Eu já cheguei aqui em inocente E vamos continuar Já estou a abrir o cofre Fui morta e eu morri Então vamos ver o mapa É este O Mardic E eu morto ali Coitadinho O que 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 é? O que aconteceu? Vitória Na Ilhas Nova Vamos Este foi a campainha, tá bem? Uhuuu! já começou a bebê Inocente. Desculpa, porque esta câmara está um bocadinho drogada. Ai! Pronto! Pronto! Ai! Pega! Tô voltando pra aqui Ai que riqueza Vou ficar rica Eu vou ganhar Olha que bonito Vou ficar riqueza 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 E para quem não sabe, eu uso óculos. Vamos acertar pessoal, sempre, mas sempre, mas sempre, naquele mapa, isso sempre muda. E não, este é um pouco mais focado, eu não passo muito. E não, este é um pouco mais focado. 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 Tchau. Então. Ah, caí. Apanha todas as moedas. E em vez também de eu estar a procurar moedas, também estou a procurar o xerife. Para ver se o xerife morreu. Ou para ficar lá, para não morrer. Morreu. Não, não, não morreu. Não, não, não morreu. Não, não morreu. Eu sei que é um museu para deixar o peito. Mas se eu quiser eu posso voltar. Pronto, vamos outra vez para a partida. Quero ir ao cinema. O cinema nunca vinha para morrer. Vamos continuar. Se for mais, não é? Não, não morreu. 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 São não. Pessoas viventes. Vamos lá. Matou-me. Eu morri. Boa, mataste. Uh! Que bom! Uh! Que bom! Eu vou tentar jogar aqui. Um. Anil. Daniel. David. David Nour. Fernandinho. Luizinho. Luizilfes. Fofos. Maria. H. 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 Hum... 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 O que está fazendo de arroz? Hum... 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 Se eu for de merda, juro-te! Hum... Hum... Tem segundo! Sim, é segundo! Hum... 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 E agora está aqui, né? Eu vou dar ajuda muito a Often A gente já come se aprecer Não pode ser capaz de me encontrar A gente já me coloquei A gente já me coloquei A gente já me coloquei A gente até embora Testa 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 A gente já me coloquei Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Yipi.